Em depoimento ao Gepátria, a vice-prefeita revela ter dossiê com documentos que apontam para irregularidades na administração do prefeito afastado Luiz Francisco Anineto. O vice-prefeito Roberto Negrão foi ouvido em depoimento prestado ao Gepátria em meados de 2018. O senhor Roberto Fernandes Negrão, o senhor foi notificado por esta promotoria de justiça, que eu desempenho em função de coordenador regional do Gepátria, que é o núcleo de combate à corrupção. São 22 comarcas, entre as quais está exatamente Rolândia. E eu estou atuando junto com a doutora Lucimara, promotora de justiça e titular da promotoria de defesa do patrimônio público da comarca de Rolândia. Por essa razão, estou aqui para contribuir na investigação. Roberto Negrão afirma que chegava até ele informações levadas por alguns servidores sobre possíveis irregularidades em pagamento de indenização à empresa prestadora de serviço no setor de transporte do município. Foi me colocado algumas situações sobre irregularidades de alguns contratos. Quais contratos? Contratos de prestação de serviço de enfrentamento de ônibus e do próprio transporte coletivo da cidade. Negrão destaca que nunca chegou a questionar o então prefeito em exercício, Luiz Franciscone Neto, sobre a suspeita, pois queria antes ter certeza das supostas irregularidades. E o senhor nunca comentou isso com o prefeito? Não. Reclamando isso para ele? Não, porque, veja bem, tudo a gente tem que apurar antes de levantar, na minha opinião, eu não sou advogado, não sou nada, mas na minha opinião eu tinha que levantar as coisas com certeza. O senhor levantou? Eu fiz um dossiê. É? E o senhor tem esse dossiê? Tenho. Eu quero ter acesso a ele. Eu posso ser pronto. Sobre o dossiê, Negrão explica que fez um juntado de documentos relacionados à indenização paga para a prestadora de serviço nos valores de R$ 300 e R$ 600 mil. Esquisito. Esse dossiê, então, são esses documentos que o senhor foi arquivando, hein, Edson? É, porque eles me... Não é uma auditoria que o senhor contratou, não é ninguém que ajudou o senhor a... São esses documentos que o senhor foi guardando. É que eles estavam me passando, né? Aí eu falei, ó, para chegar aqui, você precisa me passar isso aqui. Eles querem? É o ministro e o Francisco. O esposo dela. É. Na época era secretário. Aí era mais secretário, é. Então o senhor vai disponibilizar esses documentos para o Ministério Público. Ah, sem dúvida. Tá bom. Para o vice-prefeito, não há problema no contrato ou no aditivo, mas suspeitou do pagamento da indenização, já que a empresa tinha assinado a renovação do serviço e conseguido os aditivos. E nesse dossiê, o que o senhor constatou? É assim, na parte de contratos e aditivos, eu não vi nenhum problema. O problema eu vi, assim, por exemplo, numa indenização que foi paga para ele. Né? Eu tenho conhecimento. Você tem conhecimento. É, R$ 300 e R$ 600 mil. Isso, é. Eu fiquei meio na dúvida, sabe, se era legal ou não. A suspeita se deu por negrão não entender que, mesmo tendo aceito as condições do contrato, a empresa veio posteriormente pedir uma indenização. Porque ele assinou o contrato, acho que de 2016 a 2017, aditivando o prazo. Entendeu? E as demais cláusulas do contrato permaneciam inalteradas. Por que que depois veio pedir uma indenização? Promotor do Gepátria ainda quis saber se, diante das acusações do Ministério Público e a abertura de uma comissão processante na Câmara de Vereadores, ele não chegou a alertar o prefeito Franciscone sobre as possíveis irregularidades na prefeitura. A única coisa que eu cheguei dessa comissão, eu falei com o prefeito, sentei com ele, que estava de buchiche aí, falei, prefeito, me abre o jogo, fala do que está acontecendo. Porque realmente eu não participo de nada, de dessas decisões. A história de que tinha comissão, paga por um empresário. Não, não sabia de nada. Não, mas o senhor ouviu falar, porque é objeto da comissão. Não, eu ouvi falar após a abertura. Ah, e aí o senhor conversou com o prefeito? Exato. E ele falou o quê? Que era para o ministério Público e estava tendo certo. Estava? Ele me falou. Roberto Negrão afirma que vai se pronunciar somente após a sessão desse sábado. Foi tentado o contato com a empresa prestadora de serviço citada nessa reportagem, mas até o fechamento não houve retorno. Parte das acusações feitas pela Operação Patrocínio motivaram a abertura de uma comissão processante que pode levar à cassação do prefeito Luiz Franciscone Neto. O julgamento dele acontece nesse sábado, a partir das 5 horas, na Câmara de Vereadores da cidade de Rolândia. E nós iremos transmitir esse julgamento ao vivo através do facebook.com.br Manchete do Povo. Então, a partir das 4h30, já estaremos no ar. Ao vivo, você pode acompanhar o desfecho de todo esse processo da comissão processante em relação ao prefeito Luiz Franciscone Neto, da cidade de Rolândia. Eu sou o Rodrigo Stutz, volto de qualquer lugar, a qualquer momento para o Jornal Manchete do Povo. Não sai daí. Atenção do Povo. Atenção do Povo.